Estou aqui no Espaço Itaú, onde hoje está sendo lançado no Rio de Janeiro o filme Beduíno, com um dos protagonistas do filme, que é o Fernando Eiras. Fernando, eu queria que você falasse um pouco, é meio complexo a história desse filme, a história de um casal que está em busca de alguma coisa mais profunda. Olha, eu vou te dizer uma coisa, é muito difícil contar uma história, é muito difícil você explicar um quadro que você pinta, um livro que você escreve, ou uma peça que você faz, já que estamos falando em arte, e um filme também. Contar uma história do filme, o que eu posso dizer do filme é que é um filme de um poeta, um poeta da lente, o Júlio, ele transfigura a vida que ele vive, o mundo que ele vê, em imagens. poéticas, digamos assim, imagens cheias de simbolismos, com a influência de autores, artistas, de pessoas, de acontecimentos, com a influência do olhar dele, da maneira como ele vê, digamos, a realidade do mundo, e aí ele transfigura em poesia. Então ele usa dois personagens, um homem e uma mulher, que fazem uma viagem, uma viagem lúdica através do seu infinito interior, mas usando os signos do mundo, da história. Esses dois personagens são, o mais interessante é que eles se compreendem, é a história de um encontro, de um encontro de pessoas muito refinadas pelas suas vivências, e que se identificam através desse caminho. E no meio disso tem a vida, a história, as coisas do mundo, atravessando a intimidade dos dois, de forma surpreendente. É, a gente não pode entregar muito, né? É, é, é um filme, é um filme sobre dois artistas, é um filme sobre um artista, é um filme sobre a vida, sobre o cinema, é um filme que fala de poesia e de beleza e tragédia. Fernando, você falou agora assim, é um filme de dois artistas, né? É, me veio à mente, né, pô, você é um ator, é, e pelo fato dos dois protagonistas serem, formarem um casal, né? Na história do filme. Você acha que facilita, você acha que de certa forma, quando dois artistas se unem numa relação, isso facilita ou de certa forma... Não, eu acho que nunca facilita. É sempre desconfortável a criação. Você não cria nada confortável em uma situação, em um lugar confortável dentro de si. É sempre desconfortável. Você sempre é surpreendido e sempre é estimulado por forças surpreendentes, por adversas, por forças... Existe uma regra, né? Não, e às vezes você faz isso em parceria, como é o caso desse dos dois. Ele propõe a ela um jogo e ela tem subsídios, ela tem substância, ela tem carne, paixão para fazer essa viagem com ele, digamos assim. Bacana. E os dois viajam juntos. Bom, bom demais. Agora, para a gente finalizar... Por isso, Beduíno. Para a gente finalizar, Fernando, eu assisti recentemente, não tem nem uma semana, uma cena de uma novela que está passando no canal Viva. Você é um menino, que aliás é um menino ainda, diga-se de passagem. É, vontade de ser. Se eu não me engano, era uma cena sua, que tinha um elenco bacana, incluindo o nosso querido Paulo Outran, que eu também já tive o prazer de entrevistar. Você costuma assistir essas reviver, acompanhar? Eu não tenho tido tempo agora, porque eu estou fazendo um filme com o Andrusha Waddington. Um filme escrito pela Fernanda Torres, em Barra do Piraí. E estou gravando uma série para a HBO em São Paulo, chamada Psi. E estou viajando com a minha peça, Os Realistas. Aliás, estou fazendo um enorme sucesso, né? Que você, a Débora, a Mariana Lima e a Emílio de Mello ou o Guilherme Werber, que revezam. Então, eu não tenho tido tempo de ver o Pai Herói desde que ele voltou, estreou. Eu apresentei até. Eles pediram para eu fazer uma apresentação. E fiz com muito prazer, porque eu tenho amor pela Janete. Eu acho a Janete uma mulher extraordinária. O dia que eu assisti a passagem, acho que ninguém escreve como ela, né, Fernando? Ninguém. Ninguém escreve como ela. Ó, muito obrigado aí pelo carinho, tá, filho? Cada vez mais saúde pra você. Maravilha. Muito obrigado. Valeu, muito obrigado, tá? Valeu, gente. Até a próxima.